Este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos semanalmente aqui, e não custa relembrar, que o nosso programa tem por objetivo responder questões doutrinário-espíritas. Há muitas questões de assuntos que escapam, que não é bem o objetivo do programa. E aí nós temos dificuldade de responder, porque não sabemos, muitas delas, e porque não é o objetivo do programa. Por isso pedimos a você, que ao fazer a sua questão, faça referente à doutrina espírita. Mesmo que seja uma questão qualquer, simples, mas à luz da doutrina espírita, como que isso funciona? Como é que é isso? Desde que seja a luz da doutrina espírita. E para você participar, você pode telefonar para nós, o nosso número fixo, 3386-1400, e o aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. Além de estarmos em todas as redes sociais, você pode participar conosco em todas as redes. Já estamos, por exemplo, no Facebook, quem está no Facebook, já está vendo. A cadeira da Maria de Fátima Miranda está vazia aqui do meu lado, porque ela não conseguiu chegar ainda. Ela está presa aí no trânsito, mas está chegando. Daqui a pouco, quando ela chegar, ela começa também a participar aqui do nosso programa. Enquanto ela não chega, eu e o Djalma vamos levando aqui o programa, conversando com você e respondendo questões que ficaram da semana passada. Nem sempre temos tempo, aliás, nunca temos tempo, para responder todas as questões. Do Facebook, do WhatsApp, do telefone fixo. Então, as que não respondemos. Do WhatsApp, eu respondo a semana seguinte. Do Facebook, eu entro depois em casa no meu Facebook e respondo a cada um de vocês, converso com cada um de vocês que nos escrevem, que participam conosco. E antecipadamente, agradecemos muito a todos vocês por estarem nos acompanhando em todas as nossas redes sociais. Já temos mais de 20 mil seguidores aqui no Facebook da rádio. E que precisamos aumentar isso. Por isso, eu peço a você que compartilhe o nosso programa, compartilhe o nosso site. Estimule os seus amigos a ouvirem, a verem os nossos programas. Estamos sempre falando de coisas positivas, de coisas saudáveis. Aqui é a emissora que toda a família pode ouvir em qualquer hora do dia. Todas as notícias são aqui positivas. Claro que sabemos que tem notícias ruins. Mas tem tanta emissora publicando notícias ruins, que nós escolhemos publicar notícias boas. Então, na grande maioria, esmagadora maioria dos nossos noticiários, dos nossos programas, falamos de coisas positivas, de ensinamentos de Jesus. Então, participe conosco, 3386-1400, 984-86-7633. Para quem está fora da cidade do Rio de Janeiro, o nosso DDD é 021. Dilma, já que a Fátima não chegou, vamos nós dois aqui, comandando aqui, respondendo aqui aos nossos ouvintes. Perguntas que ficaram aqui da semana passada, do José Bernardo, lá de São Gonçalo. Como é que o Espiritismo explica tanta diversidade de raças e idiomas no nosso planeta? Abraços a todos. Olá, meu querido amigo José. Isso consta logo na Gênese bíblica. Nós vemos na Gênese bíblica que Adão teve dois filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, ficou apenas Adão, Eva e Caim. Mas logo à frente vem uma frase interessante. Caim é expulso de casa, vai para um determinado local, casa e constrói a cidade. Mas ele casou com quem e construiu a cidade para quem? Isso aí responde a sua pergunta. Quer dizer, os povos se disseminaram através de vários locais, em várias partes do universo. São vários blocos, hoje nós sabemos, temos a raça ariana, temos a raça hindu, e outras, a raça negra. Então, de diversas partes, não havia, o Adão foi apenas um tronco, um tronco da humanidade. Ele não foi o único homem a disseminar a raça, as raças. Então, nós temos diversas raças. Isso também influenciou o clima, muitos em muitos locais o clima é muito quente. Então, as pessoas apresentam a pele mais tostada, a pele mais queimada, como é o caso dos árabes. E nos climas frios, como a Inglaterra, você tem o pessoal com aquela cor clara, bem clara. É interessante observar isso. Em muitos países, a temperatura é abaixo de zero, onde estão geralmente a chamada raça ariana, branca. E já na África desenvolveu-se a raça negra. Aqui no Brasil, uma mistura. Nós tivemos aqui, vieram os portugueses, tinham os índios, e vieram os negros através da escravidão. Então, nós temos três raças aqui que combinaram. Então, nós temos o mameluco, temos o moreno, chamado moreno. Temos várias raças aqui. Então, a resposta real é essa. Quer dizer, em vários pontos do planeta, do globo, foram disseminadas raças, e depois se ajustaram, compartilharam, e nós temos hoje essa mistura. O Zé, lembrando aqui, quando o Jalma fala do Adão, ele não está se lembrando um homem, tá? É a raça adâmica. A raça adâmica, exatamente. Não é um homem, não foi o Adão e Eva, um casal que deu... Toda essa origem aí. Toda essa origem a toda a humanidade. A Doutrina Espírita nos explica bem isso. E para você ter bastante informação sobre isso, Zé, me permita citar um livro. Eu gosto muito de livros, sabe? Eu sou apaixonado por livro, eu acho que livro é tudo de bom. Então, por isso eu fico estimulando as pessoas a comprar livro, a ler, porque é muito importante. Tem um livro do Emmanuel, chamado A Caminho da Luz. Ele escreveu isso na década de 30, do século passado, 1937. Está super atualizado até hoje. Se eu não estou enganado, 1937. E o Emmanuel explica todas essas situações, inclusive dos espíritos que vieram de um sistema chamado capela, de um planeta que gira em redor de capela. E esses espíritos que vieram de capela formaram aqui as diversas raças, como lembrou de Joma. A raça hindu, a raça... O povo, né? O povo hindu, o povo africano, o povo... Os indianos que falaram de hindu. Até a civilização chinesa, milenar. Pois é, os hebreus também, os egípcios. Então, essa diversidade veio em função das dificuldades e das localidades que cada uma das pessoas vieram. E vieram de um planeta, de um planeta. Vieram de um planeta que girava em torno de capela. Um planeta tem muitos idiomas, né, Zé? Então, no planeta Terra, imagina, se nós sairmos daqui agora, né, habitantes do planeta Terra vão ser expulsos e vão para o outro planeta. Eu falo português, né, o outro lado ainda... A Alemanha fala alemão, o outro da China fala mandarim. Quando nós chegarmos lá do outro lado, também vamos ter essas influências. Por isso, temos essa dificuldade. Mas sugiro a você que o livro do Emmanuel e do Chico Xavier, chamado A Caminho da Luz, é muito importante, é muito interessante, ele vai ajudar bastante, esclarecer bastante nessa sua dúvida aí. Tá bom? Eu ainda tenho um pedacinho que é preciso explicar. É o seguinte, que essa raça adâmica da qual surgiu Caim é uma raça mais adiantada. Tanto que ele vai para um determinado local onde só existia primitivos, ele então ensinou a eles até a fazer tijolos, a construir casas e construir essa cidade, porque ele tinha uma inteligência mais avançada. Não há a menor dúvida que essa raça ariana, essa raça adâmica, era uma raça mais avançada, talvez tenha vindo do tal planeta Capela. Pois é, para os espíritos que vieram de lá, vieram com todo o conhecimento tecnológico. Mas atrasados moralmente, né? Pouco moral, mas muito tecnológico. Então vieram nos ensinar. Se nós servemos daqui hoje e formos para o planeta primitivo, vamos saber que já vimos o celular, já vimos uma televisão. Claro que não vai ter isso lá. Mas vamos ter isso, pelo menos em mente, para começar a desenvolver isso. Tá bom? Um abraço, Zé. E o Celso Coimbra, lá do Meyer, faz aqui. Gostaria de saber se a síndrome de Borderline é uma obsessão de encarnado para encarnado. Não, Celso. Não. A síndrome Borderline é uma doença. Uma doença psiquiátrica. Como o nome diz, Border, de fronteira, limite e Line, de linha. Então é uma pessoa que está entre as duas, os dois países, digamos assim. Dois polos. Entre os dois polos. Entre a sanidade e a doença. Então o Borderline é uma pessoa que está um pé na loucura. Me permita aqui a expressão, porque talvez seja mais fácil de entender. O Borderline tem muitas dificuldades, sofre muito, tem muitas crises, desenvolve inúmeros problemas e precisa ser tratado com medicamento e com terapia. Não tem nada a ver com obsessão. A obsessão até pode acontecer e efetivamente acontece, como acontece em qualquer outra situação, mas não que a obsessão cause a síndrome Borderline, ou a síndrome Limitrofe, também que a gente diz. É uma enfermidade espiritual, é, né? É uma enfermidade espiritual, amplamente falando, porque todas as enfermidades, em princípio, são espirituais. O câncer é uma doença espiritual, mas é uma doença psiquiátrica que não é gerada pela obsessão. Ela é potencializada pela obsessão. Os amigos espirituais, que nós chamamos de obsessores, se aproveitam da doença das pessoas e ali estimulam outras coisas, inclusive suicídio. Muitas dessas pessoas tentam suicídio. Atendo algumas pessoas dessas em consultório, que inclusive já tentaram suicídio. É uma doença muito grave. Como todas as doenças psiquiátricas, de uma maneira geral, é muito grave. E como eu disse, precisa de tratamento. E aí medicamento mesmo. Não pode deixar de tomar medicamento e precisa de uma terapia, que ajuda bastante. Além, naturalmente, do tratamento espiritual. E quando fala em tratamento espiritual, não fala em tratamento espírita. Tratamento espiritual. Se você é evangélico, vá para a sua igreja, siga lá os seus preceitos. Se você é católico, vá para a igreja católica. Se é budista, vá para o seu templo, enfim. Mas o tratamento espiritual, ele é muito importante. Ele é fundamental nesse aspecto. Então, são três aspectos a serem seguidos. O psiquiátrico, o psicológico e o espiritual. O psiquiátrico, por causa do medicamento. Tá bom, Celso? Qualquer dúvida que você tenha, se não tenha ficado muito bem esclarecido, por favor, volte a nos telefonar, volte a nos escrever. Já uma Vilma lá de Niterói. Ela fala aqui uma relação... Em relação ao trabalho doméstico, ela fala para você. Eu não sei, nem me lembro aqui... Nós devemos ter falado alguma coisa aqui que ela se sentiu tocada. Em relação ao trabalho doméstico e a minha profissão, procuro todos os meus deveres, procuro cumprir todos os meus deveres. Mas sempre que possível, minha preferência é ouvir rádio, ler e dormir. Por esta razão, serei eu considerada preguiçosa na espiritualidade superior ao desencarnar? Ah, sim. Agora me lembrei da questão aqui que nós falamos. Ô, Vilma, não. Então, você faz o seu trabalho. É a sua profissão. Você gostar de dormir, eu também gosto. E, aliás, eu só gosto. É necessário. Nós precisamos dormir. Gostar de ler, eu adoro. Então, e ler é um trabalho mental, é um trabalho espiritual importantíssimo. Então, eu vou passar a palavra para o Djalma, mas, na minha opinião, eu não vejo como você ser um espírito ocioso, preguiçoso, porque gosto de dormir ou porque gosto de ler ou ouvir a rádio. Eu gosto de fazer tudo isso e não me considero um preguiçoso, Vilma. Muito pelo contrário. Trabalho sete dias por semana. Então, inclusive aqui no rádio. Estamos fazendo rádio, mas estou trabalhando também. O que você responde aqui para a Vilma? Eu concordo em número e grau com você, porque eu sou a mesma coisa. E ela já responde por ela mesma quando ela diz que cumpre tudo com os deveres dela. Ao cumprir com os deveres, não há outra coisa. Cumprir com os deveres, com as ordenações humanas, a pessoa não é preguiçosa. Preguiçosa é aquela pessoa que não tem nenhuma atividade. Eu até brinco que acordo uma hora mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. Essa é preguiçosa. Mas, no seu caso, não. Ler é maravilhoso. É um exercício maravilhoso. E dormir, as pessoas não acreditam, porque eu estou com 83 anos. Mas eu deitei sete horas. Como eu deitei sete horas, fui até de manhã. Eu durmo à noite e todo esse negócio de que idoso não dorme. Não dorme porque se ele ficar ocupado em vendo filmes, ficar ocupado em outras atividades. Ou então, jantar muito tarde, se alimentar muito tarde. Aí ele vai ter problemas com o sono. Mas eu não. Eu só tomo um leitezinho, ou então como dois ovos ali para as três horas com um arrozinho. Pronto, acabou. E durmo a noite toda. Então, dormir é muito bom. O repouso é maravilhoso. A noite é para isso. Deus nos deu a noite, nos deu o magnetismo da lua, para que nós aproveitássemos isso. O sono. Então, é muito bom. Mas ao dizer aí que cumpre com os seus deveres, você me agradou em cheio. Com certeza me agradou em cheio. Cumprir com os deveres e com as ordenações humanas não tem nada de preguiça. Isso é algo muito bom que você precisa continuar exercendo. Perfeito. Um abraço para você, Vilma. E obrigado aqui pela sua participação aqui conosco. O Benevides, lá de Duque de Caxias. Isso aqui é para você. É isso aqui. Gostaria de saber se o termo ganhareis as vossas almas significa não precisar reencarnar mais. Não precisa reencarnar. Com a absoluta certeza, a reencarnação é a lei da justiça. Nós necessitamos delas para recuperar o tempo perdido. Para ressarcir os nossos débitos com a retaguarda. O ganharei as vossas almas é uma espécie de estímulo para que a pessoa possa trabalhar, possa lutar a fim de conseguir a iluminação. É o que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento, estamos trabalhando. Agora, precisamos, assim, continuar reencarnando. Porque em uma só vida não conseguiremos, assim, a reencarnação não é só para pagar débito. Ela é para crescer, precisamos crescer, superar, transcender, aprender as coisas. Como você falou ainda há pouco, várias línguas, precisamos aprender outras línguas. Precisamos desenvolver os nossos sentidos. Nós temos cinco sentidos. Ganharemos mais. Mas antes de ganhar outro sentido, precisamos apurar esses. Já falei que em cada dez pessoas, seis usam óculos. Não é boa a nossa visão. Eu não nego, não. Eu sou surdo. Nem caso o meu sogro é surdo também. Nós não temos uma visão boa, não temos uma audição boa, não temos uma fala boa. Temos dificuldades na expressão. Temos dificuldade no toque. As nossas mãos que deviam ser usadas para coisas boas. Ainda utilizamos para matar, para agredir. É terrível isso. Então, primeiro, temos que apurar os nossos sentidos. Depois desses cinco sentidos apurados, vamos receber outros. O elétrico, o telepático, em que vamos comunicar à distância com as pessoas. O elétrico, vamos sentir a afinidade ou não com as pessoas. Isso é o que nós vamos receber no futuro. Como diz o nosso querido Hernando, já desencarnado, ele falava muito sobre isso. Ele falava de assuntos transcendentais, bem avançados. Então, ele falava desses outros dois sentidos que vamos receber com o tempo. Mas depois de consertarmos, esse que nós temos no momento. Então, minha querida amiga, a reencarnação é para isso. É para superar, transcender, para que possamos continuar vivendo e vivendo com qualidade. É importante. Viver, todo mundo vive. Agora, viver com qualidade é muito difícil. Eu tenho pedido muito isso a Deus. Que a minha velhice seja uma velhice com qualidade. E eu estou obtendo isso graças a Deus. Que bom. Benevides, reencarnar é lei. É uma lei divina. E todos precisam passar, diz lá o livro dos espíritos, todos precisam passar pela fieira das reencarnações. E eu, como espírito, preciso um dia falar todas as línguas. Lembrando Paulo lá escrevendo aos coríntios, né? Preciso conhecer de medicina, de psicologia, de engenharia, de física, de filosofia, de matemática. E eu só vou saber isso reencarnando muitas vezes. Quando nós lemos, por exemplo, os livros da Joana de Ângeles, a gente vê como aquele espírito sabe. Meu Deus do céu, né? Como tem conhecimento. A Fátima acabou de chegar aqui e já está participando aqui conosco. Obrigado, Fátima. Miranda participando conosco aqui e estava presa no trânsito. Então, Benevides, ganhar as almas é você ter a oportunidade de trabalhar, de servir, de amar. E há uma frase de Jesus que ele diz, nós não sairemos da prisão enquanto não pagarmos o último centil, o último centavo. E essa prisão não é lá o bango 8, o bango 1. É o nosso corpo. Eu estou preso num corpo, como a alma, estou preso num corpo. E só vou me livrar disso quando eu tiver pago todos os centavos da minha dívida. Ok, Benevides? Obrigado aí pela sua participação. O Marco Polo, Maria de Fátima, ele diz, o fato de sonhar com frequência, com uma pessoa que já não vejo há muito tempo, podemos deduzir que estamos na mesma faixa vibratória, um pensando no outro? Pergunta o Marco Polo, lá de Sepetipo. Olha, necessariamente na mesma faixa vibratória? Não. Mas nós podemos estar em permanente contato, a nível de visita, não é isso? Tem aqueles espíritos que já estão mais amadurecidos do que nós e às vezes percebemos com frequência eles à nossa volta. Não é que estejamos na frequência deles, mas é que eles dessem a nossa para nos auxiliar. E o fato, Marco, de você sonhar frequentemente com uma pessoa que você não vê há muito tempo, pode dizer que você esteja com saudade dessa pessoa, que essa pessoa esteja com saudade de você, que vocês estejam pensando, mas não necessariamente estão na mesma faixa vibratória. Até porque dois espíritos na mesma faixa vibratória é muito difícil, né? Todos nós temos pequenas oscilações. A rádio aqui é 1.400, mas tem alguma que é 1.410. Podemos estar ligados no mesmo objetivo. No mesmo objetivo, no mesmo sentimento. Cada um no seu nível de maturidade. E principalmente, Marco, de termos sentimentos bons, normalmente, né? Sentimentos bons uns pelos outros, tá bom? Eu, Daniel, significa também que essa pessoa não lhe é estranha. Isso é interessante. Ela não lhe é estranha. Não se sonha com uma pessoa à toa. Ela, em algum momento, participou da vida dela, ou ela teve conhecimento, ou em outras vidas. Então, ela não lhe é estranha. Agora, como a Maria muito bem afirmou, não é isso aí. Não tem, não quer dizer que tem afinidade. Você convive com tantas pessoas com as quais você não tem afinidade nenhuma. Você vai ao mercado, você vai ao campo de futebol, você vai a muitos lugares, convive com muitas pessoas com as quais você não tem afinidade, mas que você viu, você conversou, e às vezes até trabalhou com elas, né? Sim, perfeito. Levou a sua casa, consertou a sua televisão. Ontem, lá em casa, um companheiro aqui da rádio, que trabalha assistendo aqui da rádio, consertou o meu ar-condicionado, e disse para mim que estava com 400 de pessoas, de glicose. Eu tinha dois aparelhos, que eu tenho dois aparelhos. Dei logo um aparelho para ele, pelo amor de Deus, meça a sua glicose todos os dias. O senhor aqui, que estava morrendo aqui, ele saiu todo feliz com o aparelho. Agora, você tem que comprar a fita, hein? Diama, aproveita e responde aqui. A Deolinda. Deolinda, ele é meio que do Deolindo Amorim. Ah, esse é fera, esse é reza forte. Esse é reza forte. Mas a Deolinda, lá de Bangu, ela gostaria de saber se o centurião Petrônio existiu na vida de Maria de Madalena, Maria de Magdala. E também gostaria que comentassem sobre Herodíade. É Herodíase, não é? Herodíase. Olha, quanto ao Petrônio, eu já lia algo a respeito, mas não consta que ele tenha sido, assim, ligado a Maria de Madalena. Nada disso. Realmente foi um senador romano. Agora, quanto a Herodíase, se for o caso aqui, ela foi realmente mulher do rei Herodes. E foi ela que induziu a sua filha Salomé a condenar João Batista. Quer dizer, o rei Herodes andava entusiasmada pela filha. Naquela época era muito comum os incestos, aquelas ligações dentro da própria família, a parentela familiar. E era, então, numa daquelas festas que eram quase que semanais, né? Ela pediu que a filha dançasse para o rei Herodes. Deu muita bebida ao rei Herodes. E ele bêbado prometeu. Pode pedir até a metade do reino, disse para a dançarina, que era a filha dela. E ela tinha sido induzida pela mãe a pedir a cabeça de João Batista. E ela pede a cabeça de João Batista e o rei Herodes manda que os dois guardas vão lá e cortem a cabeça e tragam a mamãe. Uma cena deprimente e terrível. Mas tem uma parte boa aí, se você me permite contar, ainda tem um tempinho, bem rapidinho. É que João Batista, antes de sua mãe, recebeu a visita de Jesus. Viu num filme. É uma gruta, que as prisões eram dentro de uma gruta de pedra. E João Batista estava apavorado, porque ele era meio terra a terra, né? E Jesus entrou. Quando Jesus entra na gruta, ele ilumina. A gruta se transforma quase que num céu aberto de luz. E ele chega perto da grade, João Batista vê Jesus e vem até a grade. Jesus segura nas mãos de João Batista e não diz uma palavra. O filme foi muito bem bolado. Mas o semblante de João Batista foi modificando, modificando. No final ele fica sereno. Um ator para fazer isso, tem que ser muito bom. E ali, então, ele recebe a carga, recebe aquela condenação com muita suavidade, devido à presença de Jesus ali naquela gruta. Superioridade espiritual. Ok, fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Voltaremos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com Olá pessoal, eu sou o Carlinhos Conceição. Vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Terceira Nave Neste CD estou cantando o Consolador Prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade. São três adventos, o novo, os velhos, a caridade como expressão máxima do amor. Sem amor seria eu, o livro dos Espíritos, numa canção inédita. Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535 Para inovar cada vez mais nas formas de ensinar, o MEC criou o Centro Nacional de Mídias da Educação. Professor mediador e alunos dentro da sala de aula e um professor especialista dentro de um estúdio realiza a aula por videoconferência em tempo real. Para saber como levar as aulas para a sua escola, acesse mec.gov.br ou baixe o aplicativo do Centro Nacional de Mídias da Educação. Ministério da Educação, Governo Federal. 13 horas e 29 minutos. Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. E agora, já com a mesa completa, a nossa Fátima Miranda acabou de chegar e está participando conosco aqui junto com o nosso amigo Djalma Santos. Mais uma vez, agradecendo aos inúmeros amigos que participam conosco pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook. Lembrando mais uma vez, para vocês acessarem o YouTube da rádio, a página da rádio no YouTube, é muito importante que vocês participem, que recomendem, que encaminhem para os amigos, para divulgarmos a rádio um pouco mais, principalmente fora do Rio de Janeiro. Aqui na cidade do Rio, ela é bem conhecida, mas fora do Rio, não. Então, vamos mostrar, vamos ser divulgador da rádio, que é uma rádio que divulga doutrina espírita 24 horas por dia, ou pelo menos cristianismo, 24 horas por dia. Então, venha participar conosco. Como está fazendo, inúmeros amigos estão fazendo, inúmeros amigos aqui do Facebook, como a Neide Guimarães, a Carmen Lúcia Rocha, a Marlene Martins Branco, participando, Cíntia Carucci, lá de Ribeirão Preto, Sueli Alonso, Carmen Lúcia Rocha, Ilza Rodrigues, o Beto Orlando, sempre participando conosco, não é, Beto? Obrigado pela sua participação. Lucimar Furtado da Silva, Sandra Sampaio, Sueli Alonso, o Centro Espírita, Joaquim Mortinho, Ilarde Maria Ritinha, também participando aqui conosco, a Sandra Sampaio, Cristiane Veiga, a Carucci, já falamos dela lá de Ribeirão Preto, mas quem aqui? Rodrigo José Nascimento, Herbert Souza, esse nome é importante, Herbert, me lembro do Betinho, Shirley Moraes, Isabel Mirandela, nossa amiga aqui, Deise Araponga, acho que é a primeira vez em Deise, Deise ou Denise, Denise, é a primeira vez que eu vejo aqui o seu nome, Araponga, aqui no nosso Facebook, o Claudio Lopes, também participando conosco, bravíssimo, sempre gente, né, muito importante, o nosso amigo aqui, de italiano, professor de italiano, né, o Claudio Lopes, mas quem aqui, a Mirandela, falamos dela, Rosane Wilkeman, Cláudia Ryan, toda semana, né Cláudia, participando conosco, a quem agradecemos, André Cunha, Marazano, mas, o Caio Ferreira, participando conosco aqui, olha só, o Caio Ferreira, participando conosco aqui, Isolina Povil, também participando conosco, obrigado Isolina, Rose Gouveia, Barroso também, Paulo Roberto Maria, a Maria, Maria, participando sempre aqui conosco, e mais aqui, a Denise Quarti, também participando, Alexandre Carmo de Carvalho, Rosemary Arruda, Rosemary Arruda, mais quem aqui, Rosângela Surage, ou Surage, obrigado a todos vocês, pela participação, Ana Maria da Silva, também participando conosco, e muitos outros participantes, aqui do Facebook, se cada um de vocês, compartilhar isso com seus amigos, nós vamos fazer uma rede, mundial de computadores, é para milhares de pessoas, estar vendo, ouvindo, e interagindo conosco, via Facebook, da Rádio Rio de Janeiro, nós precisamos aproveitar, o que temos de tecnologia, para divulgar coisas boas, e a rádio, é um instrumento, de divulgação, de boas notícias, de boas novas, para trazer, aqui para trazer o evangelho, de boas novas, já, Fátima, já que você chegou atrasado, vamos trabalhar mais, do que todo mundo hoje, porque você tem que compensar, seu horário atrasado, a Cristiane, lá de Campinas, ela disse, perceba, que antes de seguir, os ensinamentos, da doutrina espírita, ela não colocou aqui, mas imagino que sim, tinha mais facilidade, de concentrar, quanto a espiritualidade, e hoje, os questionamentos, e desvios de pensamentos, são mais constantes, mas também percebo, que os pensamentos, são mais do lado espiritual, do que material, isso faz parte, do evoluir, só um complemento, também percebo, que muitos dos aprendizados, me parecem, tão óbvio, como se já, os entendesse, olha, tudo faz parte, do evoluir, tudo, cada dia, cada momento, cada lição, você está, antes de você, conhecer a doutrina, e você começou, a se envolver com ela, tinha toda a expectativa, e o entusiasmo, você disse, que agora, de vez em quando, você tem dificuldade, de concentração, vários fatores, podem estar contribuindo, com isso, desde, a nível de repouso mental, a nível da sua saúde, a maneira como você está vivendo, as suas horas, mas o que nós vamos observar, é que conforme nós vamos tendo entendimento, e vamos nos, tendo intimidade, com o conteúdo da doutrina, ela vai fluindo, de uma forma tão espontânea, que a cada situação, a cada momento, a cada hora, quando alguém nos traz uma vivência, naturalmente, já começamos a entender, e refletir, dentro do conhecimento, que nós estamos buscando, sabemos, que tem companheiros, e cada um de nós, pode passar por momentos, em que tem uma dificuldade, maior de concentrar-se, mas essa dificuldade, de concentração, vários fatores, podem estar, contribuindo para isso, né, tem pessoas, que não tem o hábito, de perder noite de sono, ou de dormir muito tarde, quando faz isso, ao longo de um período, vai desenvolvendo, uma dificuldade, de concentração, porque está com sono, não está com o cansaço mental acumulado, o que nós podemos dizer, é que você, continue estudando, e nas situações, que você estiver, refletindo, e vierem intuições, busca ver a coerência, com aquilo que a doutrina espírita, ensina, por isso que, estudar a doutrina espírita, não é você pegar, ler o livro, já conheça o livro, e fechar, Allan Kardec, na introdução, do livro dos espíritos, no capítulo 13, ele nos alerta, que para se desenvolver, enquanto um médico medíocre, se faz necessário, um determinado período de tempo, para se conquistar a sabedoria, três quartos, de uma existência, e para conquistar, a ciência do infinito, nós não podemos adquiri-la, de uma hora para a outra, então, já que você deu início, ao estudo da doutrina, é importante lembrar, que estudar a doutrina espírita, não é consumir textos, em livros, mas é pegar o conteúdo, que a doutrina nos oferece, e nos estudar, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações, nossas escolhas, toda a nossa vida de relação com o outro, torne-se um material de estudo. Ok. João, alguma coisa você quer dizer, para a nossa amiga, Cristiane, lá de Campinas? Agora eu já disse tudo, para mim está bom. Perfeito. Cristiane, não deixe de estudar, e há um aspecto aqui, que a Cristiane, que a Fátima não abordou, mas há possibilidades, por favor, só possibilidades, não estou fazendo afirmativas, mas quando nós estamos engajados no bem, há alguns amigos, que não querem que caminhemos, com tanta firmeza, com tanta segurança, e nesse caso, eles influenciam, no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso sentimento, para que abandonemos aquilo. Já que eu não estou concentrando mesmo, então deixa isso para lá. Então, não é chá para lá, tá Cristiane? Esse você não pode chá para lá, você precisa ter persistência, porque aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos, disse Jesus. Salva aqui, por favor, com todas as aspas possíveis, tá? Mas, A nível de libertar-se. Sim, a nível de libertar-se. Lembrar que os amigos, e eu digo amigos mesmo, porque estão nos cobrando, fazendo com que nós nos melhoremos, e não são amigos. Eles estão aí, perto de você, tentando te desviar do caminho. Vê como é que está a sua persistência, como é que está a sua fé, como é que está a sua paciência com eles, e aí você consegue superá-los e ajudá-los. Às vezes, a nossa indisciplina, no cumprimento das nossas tarefas, também desenvolve um nível de desconcentração, né? Se você assumir o compromisso, que você saiba desempenhá-los, fazendo uma pausa de um para o outro, meditando, para não haver uma dificuldade aí, depois você não concentra um, nem completa o outro. Ok. Começando aqui, agora que eu vou começar com as perguntas de hoje, do WhatsApp. E o nosso amigo Genildo, lá de Seropédica. Ô, Genildo, o livro Boa Nova, do Chico Xavier, e do Humberto de Campos, irmão X, Humberto de Campos, tem uma página sobre Maria de Magdala que é fantástica. Eu creio que você vai se instruir muito lá a respeito da sua questão e da sua pergunta aqui. E porque você pergunta se a Maria de Magdala foi ou não prostituta. Eu até estava conversando com os amigos aqui no intervalo, o Genildo, dizer, isso para nós não faz a menor diferença. O que faz diferença para mim, Genildo, me permita, por favor, já que você me perguntou, me permita responder. O que faz diferença para mim foi o comportamento da Magdala a partir do momento que ela encontrou Jesus. Aí sim, ela deixou tudo o que ela tinha, ela abandonou tudo, toda a riqueza, todo o luxo, tudo o que ela tinha e foi servir. E no final da vida, Genildo, ela foi servir no chamado Vale dos Leprosos. Mas naquela época, os leprosos eram separados, eram isolados, porque isso era, para eles, altamente contagioso. E ela morreu, desencarnou com lepra. E sabe quem vem buscá-la, Genildo? Quando ela está desencarnando, Jesus vem buscá-la. Então, isso para nós sim é importante. Como é que ela trabalhou, como é que ela serviu, como é que ela amou, como é que ela ajudou, como é que ela morreu, morreu no sentido de desencarnar ali. Como? Fazendo o quê? Aí sim, o que ela fez antes disso, Genildo, com todo respeito à sua curiosidade, para nós aqui, não faz muita diferença. Mas, como eu te disse, o Humberto de Campos responde muito bem isso lá no livro Boa Nova. Diga, Fátima. Nós aprendemos a perceber um pouco mais desse espírito, Maria de Magdala, através do Amazonas Hércules, que é apaixonado pela história do Maria de Magdala. Nem podia ser diferente, né? Pois é, são velhas relações. E nós vamos compreender que no primeiro parágrafo do livro Boa Nova, Humberto de Campos narra que ela recebia na intimidade patrícios romanos. Sendo ela judia, ela era mal vista na sociedade judaica. Ela fugia ao comportamento ditado pela ética do judaísmo, né? E Humberto de Campos, nas entrelinhas, ele deixa ver que ela tinha uma relação mais íntima com esses companheiros. Sempre alguém pergunta sobre Magdala em relação, porque confunde com a adúltera. E Maria de Magdala é uma, a mulher adúltera é outra. Agora, nós vamos ter a confirmação de que ela realmente vivia nas ilusões do sexo no discorrer da obra, no texto que fala sobre ela. Mas no livro Caminho, Verdade e Vida, na página intitulada Madalena, Emmanuel nos diz que nenhum espírito se violentou tanto para seguir a Jesus quanto Madalena. E faz um paralelo entre ela e Paulo. E Paulo de Tássio. Emmanuel chega a dizer que a diferença maior, os dois foram fiéis ao Cristo. Mas a violência a si mesmo em Madalena foi maior porque Paulo era apaixonado pela lei de Moisés. E Madalena era apaixonada pelos vícios. Quando ela vai viver junto com os leprosos, ela passa a desenvolver uma relação com eles e nós ficamos refletindo. Nós vamos encontrar as igrejas que Paulo fundou. Na casa do caminho ela não pôde ficar porque a fragilidade dos discípulos não permitia na ausência do Cristo eles se sentirem bem junto à presença dela que ainda era mal vista por aqueles que não aceitavam a sua renovação. Então nós vamos refletir que a primeira igreja cristã paralelo à casa do caminho foi no Vale dos Leprosos. Sabemos muito pouco desse espírito mas ela deve ter curado muitos deles Amazonas que o digam. É. E ela foi lá pregar os ensinamentos de Jesus para pessoas desclassificadas me permitam aqui as aspas nessa palavra pela sociedade. E contrai a lepra. Exatamente. E contrai a lepra. Então é um trabalho fantástico da nossa irmã Maria de Magdala e precisamos reverenciá-la com todo o respeito com todo o amor que ela merece. Porque nos lembra nós mesmos, né? Existem vários tipos de prostituição. Às vezes fica mais estigmatizado em relação ao sexo mas os valores e as oportunidades que nos são oferecidas que nós não sabemos aproveitar temos que meditar. Eu queria lembrar que são várias Marias Jesus conviveu com a adulta que era uma Maria essa que era adulta aquela do apedrejamento essa era uma cortesã essa Maria de Magdala que ela também recebia visitas mas era mais discreto isso acontece muito em cidades pequenas era mais discreto e tinha a Maria essa é uma das duas tinha uma outra Maria ainda que é a Maria irmã de Lázaro que lavou os cabelos de Jesus e que advertiu a irmã e que Jesus depois mandou a Maria e escolheu a melhor parte que nunca ele será mas foram quatro Marias então faz uma confusão incrível é porque Miria era uma palavra que nem José Paulo Pedro no Brasil é perfeito a Mainha lá da Ribeira participando aqui quando eu acho que obrigado ela disse ouça sempre o programa pelo radinho que bom né tem muita gente ouvindo pelo radinho envia o recado para a deusa ela ouve diariamente o conduto espírita que bom esse livro do André é fantástico do André do Chico se não me engano do Valdo Vieira Valdo Vieira e do Chico fantástico muito bom esse livro do André Luiz do Valdo Vieira e com Chico do André Luiz e do Valdo Vieira grande abraço para você também aí Mainha o nosso amigo aqui que não deixou o nome fala aqui da questão 667 do livro dos espíritos que fala de politeísmo politeísmo dos vários deuses e também aqui das várias línguas das várias raças e cada uma com a sua crença com o seu idioma com as suas características obrigado aqui o amigo por nos lembrar aqui a questão 667 de o livro dos espíritos Miranda tem uma pessoa aqui que não se identificou vê que o nome não colocou o nome ela disse meu marido desencarnou faz cinco meses e até hoje não sonhei com ele será que ele está triste ou me esqueceu queria muito sonhar com ele Deus nos ilumine nos abençoe etc etc o que você pode dizer para a nossa amiga que não sonha com o marido desencarnado há cinco meses você isso é normal eu levei mais de um ano para sonhar com a minha mãe mas ela vai sonhar pode estar certa que você vai sonhar se você tem esse desejo o seu desejo é uma ordem o nosso desejo é uma ordem eu costumo dizer isso é a verdade o nosso desejo é uma ordem por isso que só podemos desejar coisas boas porque você pode dar uma ordem e essa ordem for ruim para você então você precisa aguardar porque as pessoas quando desencarnam elas não se transformam em santas não se transformam em sábios elas continuam as mesmas e com todas as complicações que tinham aqui se era uma pessoa que tinha um problema vai continuar com esse problema enquanto não resolver todos esses problemas nós temos o caso do André Luiz do livro Nosso Lar que ele pediu pediu para voltar quando voltou não foi nada bom encontrou a mulher casada com outro os filhos também com o problema então a gente fica forçando a barra não pode forçar a barra temos que aguardar com paciência faça as orações peça por ele que ele esteja bem e tudo e lembra dessa convivência pacífica que você esteve com ele se tiver que chorar deixa que as lágrimas lavem o seu rosto é muito bom isso mas não fique forçando a barra eu quero isso porque isso não é bom isso constrange o espírito do outro lado da vida fica constrangido por receber informações ou então pedidos que não pode não pode nós sobrecarregamos muitos desencarnados muitas pessoas que agarram alteria outra quer que a torneira está vazando seja consertada não chama o bombeiro é difícil isso o pai da minha esposa que faleceu trabalhava com ar-condicionado já pensou se ela pede para ele acertar esse ar-condicionado coitado lá do outro lado sem os pés sem as mãos como é que ele vai fazer isso então o que é do encarnado é do encarnado o que é do espírito é do espírito eles nos ajudam muito mas não pode fazer as funções as atividades dos encarnados eu me falei isso na época o Chico estava lá desamparado no hospital sem ajuda depois na febre do enfermeiro então teve um espírito que disse para mim aberta não o Chico o teu é o Emanuel mas eles não trocam a flor do graveceiro não dão sopinha isso é uma brincadeira a pessoa atingir um nível dentro do espiritismo e não saber isso pelo amor de Deus lembrar dele com carinho orar por ele agradecer as experiências que conquistou ao lado dele é a melhor a melhor iniciativa mas não podemos esquecer que às vezes o outro tem condições tais que lembrar visitá-lo seria se chocar e ainda tem o detalhe às vezes nós sonhamos e não lembramos nós temos a nossa vivência noturna e despertamos o corpo físico com aquele off não dá para lembrar não podemos esquecer do André Luiz desencarnado passando um período de alguns anos em perturbação que lá no livro consta oito mas pode variar ninguém sabe se a esposa dele ficasse querendo encontrar com ele estar com ele lembrar dele iria perturbar mais ainda o estado em que ele se encontrava e o trabalho que os benfeitores pretendiam realizar um abraço para você grande amigo a nossa amiga Sandra Monegalha obrigado Sandra aprendo muito com vocês nós também aprendemos muito aqui com os nossos amigos que estão participando conosco aqui e o nosso amigo Marcos Sayoro lá daqui do Rio de Janeiro ele diz a luz da doutrina espírita gostaria de tirar uma dúvida no que diz respeito a espiritualidade e a seres extraterrestres que no meu modo de ver eles se confundem um espírito de um extraterrestre pode ser contactado através da mediunidade e a data limite citada por Chico Xavier haverá contato entre o ser humano e os seres extraterrestres ou Marcos se você chamar espírito de extraterrestre ok lembramos lembramos aqui que nós somos cidadãos do universo não do planeta terra logo no início do programa eu falei aqui dos espíritos que vieram de capela vieram de um outro planeta então nós temos a possibilidade de reencarnar em vários planetas desde que tenhamos evolução desde que tenhamos condições de viver nesse planeta então podemos sim evocar um espírito de outro planeta sim Kardec fez isso agora para que Kardec fez uma finalidade útil para esclarecer para ajudar mas se não não vejo muita razão para contactá-los agora é que é possível é quando a data limite desse coisa do Chico Xavier é ô Marcos tanto eu quanto o Divaldo Franco quanto o Aroldo Dutra quanto o Alberto Almeida e quanto muitos outros amigos aí estudiosos que a gente fala aqui mas estudiosos da doutrina espírita tem dúvida se realmente o Chico falou isso eu pessoalmente Marcos pessoalmente é o Valdemir falando tá eu não acredito que o Chico tenha dado esse limite em 2019 tem um impossível o texto lá diz que Jesus pediu uma moratória meu Deus do céu Jesus pediu uma moratória como é que eu posso imaginar uma coisa dessa o governador do planeta pedindo uma moratória para os moradores do planeta que ele governa que ele não soube planejar então que ele não soube planejar porque faliu falhou eu confesso Marcos que eu tenho muita dificuldade em aceitar isso como sendo fala do Chico Xavier acho que as pessoas querem de alguma maneira tirar algum proveito claro que sem maldade não estamos criticando ninguém aqui mas acabam falando o que não deve nós respeitamos tem companheiros que raciocinam dentro desta linha de pensamentos e é responsabilidade deles perante Deus nós sabemos que qualquer data limite tem uma variante do livre-arbítrio e do contrário não haveria sentido agora em relação aos extraterrestres Jesus quando esteve conosco nos diz que ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco nos falou das muitas moradas na casa do pai então nós temos que saber que somos cidadãos do universo como Valdemir narrou Kardec que ele recebeu mensagem de Moza que descreve Júpiter então tem coisas que ganha o brilho que nós queremos dar nós temos que tomar conta do próximo mais próximo que é o habitante da terra que sofre como nós e precisa da nossa contribuição Jalma 30 segundinhas dá para falar com o nosso amigo Marcos lá sobre isso eu li há muito tempo atrás li muito a respeito de extraterrestre o interessante que eu achei é o seguinte é o defeito que colocamos nesses companheiros eles são feios demais aí quando criaram aquela ideia que parecia uma lagartixa eles devem dizer a mesma coisa eles nos acharam horrorosos isso é que é verdade é gostoso botar defeito nos outros eu não acredito que sejam de fora são daqui mesmo vi a semana passada uma reportagem sobre a Coreia do Sul inventaram uma motocicleta que voa e nos Estados Unidos também o projeto está quase finalizado para acabar com o trânsito eles ligam é uma espécie de um dronezinho eles ligam um botão ela alça a voa com o posto de helicóptero e passa lá para a frente o congestionamento sai na frente então cada vez mais tecnologia mais aparelhos sofisticadíssimos é o próprio invisível em torno da terra ainda não foi totalmente devassado imagina um drone numa noite escura lá eu vou pensar que é uma nave espacial e não é um drone é brincadeira ou é russo ou americano estamos fechando aqui o nosso programa agradecendo mais uma vez as inúmeras participações nas redes sociais especialmente no facebook muita gente participando conosco a quem agradecemos as perguntas do facebook me permitam depois eu responder claro que não vai contar com o brilho aqui da Miranda e do Djalma esse brilho é o socorro de Jesus a necessidade é tamanha que acontece mas eu vou lá e respondo na medida dos meus parcos de conhecimentos agradecendo enormemente aqui a todos vocês que participaram a Fátima e o Djalma ao nosso amigo que está nos visitando hoje aqui muito obrigado ao Claudio e o Caio lá na técnica também obrigado a Sheila no telefone e você que está do outro lado do outro lado da telinha do outro lado do radinho do outro lado do telefone do tablet do computador onde quer que você esteja em qualquer lugar do planeta muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes Rádio Rio de Janeiro